E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo que irei mostrar pra vocês uma partida da terceira qualificatória do ano do Battle of America, no qual os quatro melhores acabaram lutando por uma vaga, sai agora, fica com a vaga. . . . зр. . .?, . .ップski . . . . . . e como aqui não é que vai sendo três dois um bora lá em aqui no canto superior melhor de cinco temos o nosso norte-americano peri mec e aqui embaixo jogador é e nós colombiano é que né é colombiano colombiano e bora para o jogo agora e um por lá ele já está saindo e ele é passando o zerando vamos ver na galera ali a gente está avançando um pouquinho com o seu oponente, incubadora, extrator e a sondinha ali o avanço está saindo, portal, onde aqui está passeando e núcleo cibernético incubadora, fudesova, ok, até agora nenhuma novidade de jogo e vou mais avançando aqui com o trabalhadorzinho mais trabalhadores estão saindo e eu vivo e eu vi uma adapta avançando, sim, uma adapta avançando, uma boa campanha aqui, que é uma clora adepta do jogador, é, para imaginar que você não precisa avançar, ele foi direto para o concílio do Crepúsculo, vamos ver com a escolha dele, tecnologia ali, completou as tiras dedicado com uma rainha, né, que já recebeu ser normal para cá, caramba, aquele ataque que vai ser ali, ele vai querer ter visão da base do seu adversário, mas ele estava cercado e não conseguiu ver o ninja da turomba, a turomba saindo ali, desceu a base para a ajuda do sangue, e o protocolo está tirando do que agora a central de robótica e, está tirando, deu branco do nome, ah, é mesmo, né, vai vir ressonante, só isso que realmente saiu, a aceleração metabólica, que estava estranha, tacar assim isso, e o Ergs vai tentando forçar a barra do seu oponente, vai tirando ali uns 9 TATUS-BOMBAS, não tem visão do que isso era ele, hein, cara, pode dar muito ruim por parte do, pode dar muito ruim contra o jogador Firemec, porque ele está só preparado para o ataque dele, o Ergs vai surpreender ele, vamos ver se eu estou errado ali, porque agora já está avançando contra o seu adversário, o jogador ali, TATUS-BOMBAS ali, já entraram explodindo tudo o que o seu adversário tem, e vai de lugar, juntou o rapaz da força do Juntor, aqui se você não tem força contra mim, e vai avançando contra o seu adversário, hein, vamos ver como é que vai ser, já mostrou já, né, esse que você está, vai para a cabeça do sangue, não precisa nem falar mais nada, porque ali, olha só, o ataque do seu adversário contra você, ele está tentando avançar aquelas, aqueles TATUS-BOMBAS na cena do seu adversário, vamos ver como é que vai ser, o avanço explodiu, matando os dois trabalhadores, o chute de abacate rolou solto, e mais, os Zerg Nidios estão entrando, mas ele está entrando ali, é um pandemânio Zerg, na base do Protoss que vai ter se terminado, desempuradamente, porém, eu acho que, perdeu muita coisa o Protoss, hein, livre tratando de refazer seu núcleo cibernético, e pior, o Zerg Nidios não desistiu de matar o jogo, o Drogs mudando do jogo muito bem, viu, muito bom o jogo do Drogs, agora eu vou tentando ali cancelar, ele cancelou a tempo de sair aquela transmutação, e vai cancelar aquela pedazinha, hein, não sei como é que vai ser o confronto, olha ali o confronto que está acontecendo ali, ele está achando ali para enganar o seu oponente, vamos vendo como é que vai ser, olha, vai tentando avançar, e não conseguiu impedir, vamos ver como é que vai ser, mas sim, os trabalhadores, o skin de abacate rolando solto, hein, explodiu umas 6 trabalhadores ali, naquela brincadeirinha, cara, para ele é que está com 16 trabalhadores só, contra 18, 18 contra 33, e o pessoal continua, hein, mas a base do jogador é que está saindo, é o mais importante, ele se vira bem contra o seu adversário, vamos ver como é que vai ser, não vai conseguir entrar, ele viu ali o que está fazendo ali, não conseguiu entrar, só que eles estão passando aqui, voltando, hein, e uma linha de chandaria, chegou ali, drop de adepta, então somente 2 trabalhadores, e vai avançar agora, o perimek, ok, né, o perimek ficou muito para trás, para falar de economia, vamos ver como é que vai ser esse ataque, o perimek tem que fazer bastante sucesso, a única probleminha, a única probleminha é esse aqui, ó, o jogador pode tentar fazer isso, e está na base do adversário, além de fazer o scout completo, ainda vai matar mais trabalhadores, do jogo do seu adversário ali, dos 6 trabalhadores, acabaram de cair esses trabalhadores, e vai recuando, do sem perder todo o seu exército, o jogador Egress, vamos ver ali como é que vai ser o avanço, e ele viu, hein, o que espera ele ali para se defender, e vai ter que achar uma maneira de se defender, do ataque, do jogador perimek, que é graves ressonantes em massa, vamos ver como é que vai ser o combate dele ali, olha ali deu a voltinha, ali deu a voltinha, ele não completou a shade ali, vamos ver como é que vai ser o jogo dele, e vai tentando avançar viu, vai explodir, sei lá, ele explodiu ali, matou, deu daninha naquele adepta, que vai completar a shade, mas chegou aqueles dois, eles ali para chamar a atenção do seu oponente, baratitas, 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 se vocês fossem minhas, não seriam caras, e o Ergs agora tem vontade de exército também, ele vai insistir no ataque, porque ele sabe que eu vou ser em volta junto com ele aqui, e vai tentando atacar assim, no seu adversário ali, já recua ali, aquela, pina de dobra, daqui a sainha já estão, tendo acesso, para poder, acertar o seu, oponente, acertar o seu oponente, vamos lá ver né, porque ele pode, que ela precisa de dobra, vai estar ficando ali, sete trabalhadores avançando, e vai ali avançando, e vamos ver ali como é que vai ser, e eu ouvi o barulho, não sei como foi esse, mas o jogador, Ergs está fazendo mais, exército em, baratas, baratas em, baratas, já está fazendo mais uma, baratas, já está fazendo mais uma, baratas em algum lugar, adeptos aqui, para essas duas adeptas, e não vão fazer muita coisa não, vamos arruiar, inclusive, as aletas mortas, e, cara, o Ergs tem que aproveitar, o momento, atacar logo, seu oponente, porque isso, não é mais de aqui, porque ele tem basicamente, o dobro de exército, que elas são, seu oponente, e você vai ganhar, ah, mas o problema dele, é após aquele disruptor, sim né, pensar, foi um problema, porque o disruptor, alguém pode usar aqui, mas, não sei como é que vai acontecer, esse jogo, vamos lá, porque o jogo ainda, está rolando, com o protótipo, atindo agora, disruptor, isso mesmo meus amigos, disruptor, já usa, que está tirando, o tradicional, que ele já está tirando, que é, devastador, barata, e só, só, bora ficar avançando, um pouquinho, bora avançar, porque agora, jogador exército, você está cansado, e quer atacar, logo, seu oponente, jogador exército, é bom, você fazer um pouco, de, e aí, zerando, viu, o amigo ex, botão, super block, bem grandão, mas, vai avançando, agora, né, o jogador, olha, ele lá, ele foi avançando, ali, quase levou, hein, como é que vai ser o ataque, do seu oponente, ali, contra ele, ele usou ali, olha só, aquelas barreiras, que ele, pôs ali, contra o seu adversário, e vai tentando avançar, jogador exército, que ele quer acabar, com o jogo logo, em, e sabe que desculpa, pode ser um leve probleminha, para ele, oi, quase que pega, pegou um pouco, pouca, pouca coisa, e vai recorre agora, o jogador, manda ali, como é que vai ser o confronto, do jogador, ele escolheu as casas, pegando as tropas, as tropas, ele deu uma recorre, ele ali, usa a cintinela, para poder prender as tropas, ele foi muito bem, dado mais, ele já reagiu ali, ele matou o desculpa, tentou atacar ele, vamos ver como é que você, o ataque ali, acrebatas, atacando ai, acho que escondemos, para tudo que é lado, filhos corrosivas, matando a sobrecarga, discutem o que foi feito, 3, 2, 1, let's bora, vamos lá, aqui embaixo, apresentando, do ninho, clã, 0, jogador, peri-mec, aqui em cima tem os jogadores, eggs, apresentando o clã, alfa-ex, latã, só ai né pessoal, vamos ocupando aqui, esse, eu já volto, viu pessoal, já volto, rapidinho mesmo, coração, bala, com a gente, não, não, só ai, alfa-ex, eu já volto, não, nem, nem, , E aí Bem pessoal, estou de volta hein Vamos ver quanto é o jogo aqui agora Pô, beleza né Ação da base pro Pai de Mac Ante 5 É que se fizer mais um ponto Ele fica com o matchpoint E estará na grande final Vamos ver aqui o jogo Como é que vai ser Zerando Sondinha passeando No mapa E Pra variar Meu amigo Pra variar O sírio do crepúsculo Esse jogo de hoje Tem tanta criatividade De build Pô, beleza Viu pessoal Vamos ver se é isso mesmo Então vou tentar repetir A build de Grava excepcionante Só vai ser uma coisa Diferenciada As bases estão saindo Zerando aqui E nós temos Ser a base E Central de robótica Mas o portal Uma primeira É a mesma Com a mesma B.O. Que é A famosa B.O. Tipo De graves Excepcionantes O Egg Já está mandando Os seus Ignidius Pra cima Do seu oponente Vamos ver o que vai dar Será que está preparado Não sei Vamos ver Está bem preparado Sim Viu Vai conseguir entrar O Egg Quem está funcionando O adversário Vai fazer Até uma Primeira Um plano energético Mas importante O Egg Basicamente Ele tem Uma visão Que o adversário Pode Basicamente Está fazendo Saber O dele Por que Cara Olha o Gás Canamba Gás E Para ajudar Agora A gente tem Certeza Disso Porque O adversário Está fazendo Drop De Adepta Por cima Dele Está Fechado Vamos ver Como é Que vai ser O avanço E O adversário Tinha Sua Troca De Barata Agora Com Três Baratas Assim Como Primeiro Da Barata E Vamos ver Como é Que vai ser O avanço A gente Estava Tentando Avançar E Cerquinho Lindo Da Aqueles Adeptas Ali Deu Umas Duas Ou Três Adeptas Brincadeirinha Tentando Avançar E Recuar Eu Não Perdi Não Em Cara Mas Uma Transdobra De Adeptas E Esses Baratas Estão Em Ação Abaixo Que Abaixo De Sério Risco De Sério Risco De Cair E As Rainhas Estão Em Ação Aqui Para Se Defender Se Do Se O O O O O O O O Interessante Saltário Das Trevas Belo Fala Up De Verdade Belo Fala Up Jorador Ele Cancelou Ali Fazendo Do A Porta Aí Ele Cancelou E Perdeu De Ser Abaixo Doregs Que Agora Conseguiu Cercar As Adeptas Do Seu O 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 Contra Elas E Chegou Ali Mais Um Barato Fazendo Conta O Seu O 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 Jogo Continua Em O O O O Jogador Enki 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 caindo No tempo matou 14 trabalhadores Mas já valeu muito a pena Mas vamos ver O que vai ser agora Porque Está tentando contra-atacar Mas eu acho que valeu muito a pena Ver o que ele fez Olha ali o ataque Entrando o acesso E vai ali avançando Olha ali as baratitas Avançando Contra o seu adversário Hum Lagada de spoiler Paradinha ali Tão de dobra Quatro zangões Tão de baratinhas E bem mais E bem mais do seu jogo E bem mais do seu jogo Ligação ali E aqui o cerano vai cair Caiu o cerano E escolta ali sendo feito Só por parte do que ela Foi arrumar de fazer escolta Mas não havia posto de prestação Ou seja, temos crescimento de tecnologia por parte do zang O que tem Ah, adepta De boa adepta A oportunidade de descer ele para atacar sua adversão Não sei como é que vai ser a relação dele E o risco preparando os ataques maior que está vindo do Protoss Ataque promete ser muito forte A gente está tendo ali mais alguns tormentos E se você atacava logo Porque a vantagem é boa E lá vamos ver O escudo guardião foi utilizado Começaram ali Ele prendeu aquelas tropas do jogador Começaram a abrir explosivas Pegando naquele imortal Matando raiz do seu adversário E a gente fala Padre Meg fazendo ótimo Confrontar ali Com os tormentos imortais A gente sabe E na tela Nós temos o jogo Aqui no canto inferior Nós temos o jogador Ergs Que no canto inferior Temos o jogador Petty Mac Agora bora para o jogo Não vou lembrar como é que vai ser o avanço Né O som já está aqui passando pelo mapa E por uma liga é o avanço Aqui da sondinha E vai ver o que o adversário está fazendo A gente está recuando Quando a base aqui já está saindo Portal No cibernético E aqui nós temos o colombo Hummm 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 E ali é o avanço jogador Quando ele começa o avanço Hummm O Zerano está aqui passeando E De novo vai para a mesa B.O. O Perimec Só que vai saber definir Se você sabe Vamos ver Hummm Hummm Vai que não funciona uma vez Vai que não funciona duas vezes A B.O. Sebaça que está saindo E eu vi uma débita Passei lá Não Porque a débita Está na Assim Mas então A débita Está na Passei Lá E Da 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 Na Central de Robótica E Tenho CERTEZA Que O Diversário Está Aprontando O Jogador Egg Já Cancelou Fazendo Câmbula Evolutiva Fazendo A Como Posso Poço De Desova Partindo da Neve Cidade Metabólica Inja ta tirando sua terceira base em jogador lags, gravas ressonantes, duas rainhas e atenção aqui é mais um de ataque terrestre e vai tentar um drop em vai preparar o ataque vamos ver como é que vai ser esse ataque ali, está dobrando o que? 5? vai tentando o ataque e não completou a transdobra, ou seja, está espreto lags em ele sabe o seguinte pessoal, quando você está enfrentando isso, você tem que seguir a transdobra do seu oponente as sombras, porque ele não pode terminar a sombra quando ele estiver cercado o problema é, se o adversário gastar muito recurso com isso, ele vai ficar de vantagem você tem que ganhar basicamente tempo vamos ver como é que vai ser o avanço ali, as adversas ali acabaram de aparecer contra isso ali olha o que ele está fazendo ali, não completou a sombra da espera ali eles estão pensando que eu achei que ele ia dar e ir lá vai o ataque do jogador eggs acima do seu adversário hein vamos ver como é que vai ser, não, ele perdeu a linha, vai completar a shade vai acho que vai completar a shade, não completou não? vamos ver como é que vai ser o avanço vamos ver como é que vai ser o avanço o jogador parlemagic acho que ele não está conseguindo fazer muito o que ele queria fazer no jogo não vai fazer shade, ele está na base adversária, mas o jogador não conseguiu ali olha o avanço do jogador parlemagic que basicamente matou bastante são dias do seu oponente ele está com as rainhas avançadas não é que vai ser o avanço ali vai completar a shade por questão de segurança com a bateria shade não, nem assim completou porque ele consegue levar a rainha ali em cima é muito interessante é mais interessante, na verdade e vai tentando avançar ali e recuar vamos ver como é que está esse ataque explodiu ali explodiu ali naquelas adeptas do seu oponente e reagiu o Eggs agiu bem até o Eggs ele perdeu muito o trabalhador está bem atrás mas eles estão saindo mas eles estão saindo mas eles estão saindo eles estão saindo agora os primeiros, posso falar primeiros imortais vendo como é que vai ser o ataque ali que o ataque está acontecendo ali ele completou a shade aqui na frente e vai avançando ali as rainhas estão voltando desesperadamente para defender a sua base base, base, base e o ataque continua e mais adeptos estão vindo vai ser muito chato e tentar isso olha só o que está acontecendo e ele vai ter um ataque no avari e ele vai ter um ataque mas deve ter um ataque no seu adversário não completou a shade estava ali não completou a shade vamos ver como vai ser ali a rainha do entrando em ação e o jogador se defendendo e como forte jogador o perimek insistindo no ataque contra o seu oponente e o facção do ataque no ataque ali ele acabou de cercar o seu oponente e as levas estão atacando ele em olha o ataque em lebaratas atacando o seu adversário e saindo ali aqueles azende acabaram de sair já foram bater naquelas adeptos finalmente vão cair finalmente as adeptas do jogador perimek vão cair aliás o eggs que se quiser pode tentar contra atacar o seu oponente se é uma boa ideia eu não sei se é mas vamos ver ali porque o ataque continua essa vez vai matar mais dois vamos ver como é que vai continuar o jogo agora o eggs o eggs que defendeu sem zoom aqui vai tentando atacar ali meu deus que campo de força que utilizou rodou o perimek perfeito campo de força entendeu as tropas de adversário ali e zainiz ali estão caindo e vai tentando recuar ele não ta ele escolta né ele escolta ele que ainda não tem quarta base o seu oponente está tendo os dois gases dois aglídeos e dois aglídeos saindo para o pai do jogador eggs 12 aglídeos esse aqui já está atrás não vendo como é que vai ser esse ataque aqui agora o jogador eggs ali chegando ali com bastantes aglídeos contra o seu oponente que vai tentar um ataque derradeira em e pode ser que dê certo porque tá um cara muito forte ataque desse mas vamos agora voltando ali pro avanço ali todo o guardião já foi utilizado e vamos vendo como é que vai ser o ataque ali de prender o seu adversário ali contra ele status bomba tentando avançar contra ele ali porém aquelas sentinezes inteiramente prenderam status bombas que não conseguiram fazer nada neles na época agora vamos vendo como é que vai encelhar vamos ver ali de novo né usou aqueles cara essas barreiras aí estão sendo muito bem usadas porque também agora sim aquela parte estava aberta ali status bombas entraram em ação e ele está tendo reagir ao seu oponente porém seu adversário se deu o melhor de volta do preto aliado está sendo desafiado o jogador eggs tentando lhe dar conta dizendo olha só aquela habilidade exclusiva e vai refazendo o seu exército ali matou dos trabalhadores já valeu a pena mas vai chamar ainda o ataque vamos ver como vai ser ali o ataque do jogador completou a shade em chamar atenção do seu oponente e vai avançando ali vai matar o que ele passa na ideia dos trabalhadores do seu adversário enquanto por trás aqui ele vai matando as raízes olha a combina imortal faz o estrago aqui rapaz vamos fazer o estragaria aquelas ainda ali estão caindo Bidicosella quase pegou na vigia mas nada mudou o fato que o PL Max está na frente do jogo e cada vez mais ganhando vantagem vamos ver ali aqueles tormentos ali foram salvos pelo gongo 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 pôs ali para salvar os instrumentos e vai querer levar a terceira base do jogador zang que é GG pressão total é de conta party mech e jogo na tela é uma doce aqui em cima representando o clã o clã o clã o clã alfa é que lá estamos dando a grande final do jogador X que está vendendo 2 a 1 e aqui embaixo temos o jogador peri mech que está com match point e agora ver que vai dar nesse jogo um e aí vamos agora para o outro aqui ó está saindo da base está saindo aqui na incubadora e os aeranos já está recuando em e vamos ver se não está recuando no campo com a dor a combador gerano a acion da base na base o botão a base o botão porque ele sobra que adversário é expandiu cedo vamos verificar se ele vai repetir a bela que ele fez no jogo passado o jogador Perry Mac né você repetiria viu pessoal tá funcionando que eu vou não vou mudar que eu vou mudar então se você vai saber que tá trago em pegar contra isso e então vai tá saindo interessante for desolva saindo ali necessidade do Zangnidio barata vai sair e já tá fechando a porta em vez com uma central de robótica assim e tá fazendo deixar baratas do jogador que vai ser olha eu acho que dessa vez o ex consegue tá melhor na defesa e o seu brad counter tá perfeito vocês pessoal eu acho que tá perfeito se analisar bem porque o o ex ele tá atingindo barata de cara barata de cara agora aliás é perfeito ver porque rapaz um ao rim de barata com duas bases que eu começo a ter hoje a gente sabe que é a favorita contra o exército é muito ruim e lá vai avançar jogador egos olha só a brilho explosiva serviu para entrar na base do seu operar oponente olha tá que vai funcionando ali agora ali ele vai matar ali eu vou dizer que o ajuntor não tem energia ali pode fazer nem tropinha ali está fazendo quatro portadas ali desesperadamente ali em cima do jogo jogador é perimek e vai atacando ele em vão ver como é que vai ser o ataque do jogador é isso acima do seu adversário olha só que ataque tá fazendo ele ali em e as vezes explosivas vão lá em quem não pegou não o outro juntou perfeito só lá de artóis tem de morrer e perimek esse jogo já era e lá vamos nós dois a dois em quem diria rapaz é exitando muito em maria latina vamos lá aqui em cima representando o clã alfa é clã empatado em dois a dois somente contra perimek temos jogador é ex e aqui embaixo jogador perimek esse jogo não passa e ambos estão disputando a chance de ir para a grandíssima final contra o jogador e agora bora lá para o jogo em e aí e a de abansão aí e aí e aí e você vai avançando atrapalhou 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 e atrapalhou o egg atrapalhou oh meu amigo não atrapalhou nada aí fingiu que atrapalhou para fazer com uma possibilidade só isso rapaz esse jogo macro a base avançado que é uma divisão é só uma coisa é só não são ilusão porque era parte pessoal mas o egg tá fazendo uma sacanagem é uma sacanagem do seu oponente enganou que ele atrapalhou para fazer depois aqui uma lagarta espinhosa na cara do seu adversário e já vai fazendo baratas e uma base é mal duas razões uma base e lá vai sair nem inclusive uma gata espinhosa eu vou estar na visão em o nome da lei como é que vai estar chegando seus oponentes ali e ainda vai tentar avançar em jogador como é que vai ser o avanço jogador ali tentando reagir o jogador zerg propósito contra o jogador ele vai ficar pronto sim viu pessoal vai ficar pronto a vergonha e ficou viva com pouquíssima vida de vida e vamo vendo como é que vai avançar em duas baratas em grande ação eu não falei isso no lugar dele porque eu deixava ali pra trás é melhor do que perder aquela gata espinhosa assim à toa mas vamo tentando avançar né vamo ver ali como é que vai ser seis agnídeos em e baratas avançando assim lógico de baratas avançando ali o jogador colombiano e vai tentando avançar para cima dele ali vamo vendo como é que vai ser né o escudo funcionou bem ali viu segurou muito bem a onda o poen tá acabando viu já acabou botei ali o escudo e vai avançando né vamo vendo como é que você avança ali a rainha está avançando para cima do seu adversário pires colosiva não pegou em nada que abri colosiva nada e vai tentando ele entrar na base do seu adversário ele adentrou pegou pegou no imortal e vai tentando adentrar agora o jogador é o senhor do seu adversário porém a defesa do perimérico vai falar uma coisa tá muito como posso falar sólida isso aí a defesa muito sólida do perimérico de defender viu é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhe nosso canal pelo facebook siga no twitter um abraço e tchau tchau